Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Estamos começando o vídeo em um cenário diferente, né? Tô aqui na sala de casa, estamos com um cílio e outro não, porque o vídeo de hoje é de skincare, gente. Resolvi aqui do nada fazer um skincare com vocês e eu vou fazer aquela skincare que eu nunca fiz na minha vida, bem feita mesmo, entendeu? E vou cuidar muito da pele e eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu vou usar e tudo mais. Não é nada de gente rica, gente, porque eu sou pobre, entendeu? Eu tenho só umas coisinhas basiquinhas, né, que você consegue comprar. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal, tá bom? Deixa seu like e me segue lá no Instagram também, que lá eu posto várias coisas legais, eu tô aqui sem cílios, vamos tirar o outro, né? E aí eu vou mostrar pra vocês como eu tiro a maquiagem, o que que eu faço, como eu faço minha skincare quando eu quero fazer minha skincare e tudo mais. E aí eu tenho duas mascarazinhas e aí eu vou pedir pra vocês escolherem uma das duas pra eu usar hoje. Ou eu usar as duas? Acho que eu vou usar as duas, acho que não tem nada não. Gente, já tô aqui no banheiro, já passou um tempão, ó, tanto é que minha maquiagem já tá saindo. Eu sou muito enrolada, eu sei. Mas enfim, se vocês escutarem algum barulho na rua, me desculpem, é que eu tô aqui no banheiro já. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu tenho pra se inscrever. Eu peguei aqui essa máscara aqui de carvão que é pra cravos, eu vou usar ela. Ela foi R$10,00, viu gente? Ela é muito boa, já usei ela duas vezes. E aí eu tenho esse negócio aqui também, que é uma máscara também, acho que ela é hidratante. Ó, tá vendo? Ela é pra você passar e tirar. Eu tinha uma que era pra passar e deixar no rosto, que era tipo um protetor. Mas essa daqui não, essa daqui você tem que passar e tirar. Mas eu não vou usar ela, gente. Foi da ISS também. Eu perguntei lá no Instagram e a maioria das pessoas falaram que não pude usar os três. Mas eu acho que são coisas diferentes, né? Comenta aí embaixo se vocês acham que pode usar. Essa daqui é tipo uma máscara daquelas que você arranca, né? Que você tira cravos. Essa daqui é mais pra hidratar, né? Você passa e tira depois. E tem essa daqui também, gente, ó. Que ela é uma máscara de romã, tá vendo? É uma máscara facial. É uma única aplicação. Você passa ela, coloca ela, né? Deixa de 10 a 15 minutos, depois tira. Deixa a sua pele absorver o produto, né? E não precisa lavar. Achei bem bacana. E aí, gente, eu também tenho esses sabonetes aqui, ó. Que é pra tirar a maquiagem. E o outro é um pré-maquiagem. Eu vou usar o que é pra tirar, né? Ou pós-maquiagem. E aí eu vou lavar aqui o rosto. Depois a gente vai aplicar a máscara. Eu vou usar essa daqui primeiro, né? Pra tirar os cravos. E depois eu passo essa daqui. Porque essa daqui não precisa de enxágue. Então vamos lá. Primeiro eu vou lavar aqui, ó. Vou usar essa daqui pós-maquiagem, tá vendo? A primeira coisa que eu faço é passar um pouquinho de água no olho. Porque assim eu sinto que amolece os cílios. Apesar de eu ter colado os cílios postiços, né? Então não passei muito rindo. Eu passo só um tiquinho, ó. Isso daqui já é o suficiente. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Aí eu espalho. E depois passo um pouquinho de água. Esse daqui, gente, é só pra trocar. Tá vendo? Tá vendo? Aqui mesmo. Ó, pra vocês verem como rende bastante. Tá vendo, ó. Não peguei quase nada. Aí eu passo no olho. Aí depois eu vou enxágue a água, gente. Vou passar aqui, senão eu vou ficar cega. Vou passar no banheiro mesmo, gente. Essa daqui, ó. Ela faz bastante bagaceira. Então é importante você passar. Eu gosto de pegar daqui, ó. Tipo, eu aperto ela e vai saindo. E aí eu vou passando. Como eu vou fazer uma skincare com vocês. Vocês são privilegiados, né? Eu vou passar em todo o meu rosto, tá? Então, normalmente eu só passo aqui nessa região. Que é onde eu tenho mais poros, assim. Mais cravinho. Tudo mais. Esse também, gente, é pra você deixar agir. De 10, acho que é 20 minutos, se eu não me engano. Depois eu confirmo pra vocês. O que a gente passei é 20 minutos. Eu vou deixar 20 minutos. Aí vai secando. Enquanto vai secando, eu vou lá pro quarto. Ficar no celular. Depois a gente tira, entendeu? Que é só tirar. E aí eu vou dar uma lavadinha, né? Uma molhadinha pra tirar o restante que sempre fica sobrando. E é isso, gente. Quase não tô conseguindo falar direito já. Gente, eu acho que cortou porque saiu da minha câmera. Mas já tô aqui tirando. Eu esperei 30 minutos porque eu passei bastante produto. Então demorou mais pra secar do que o normal. E eu tô tirando aqui já. Tá doendo só um pouquinho. Nada de muito. Ai, meu Deus, que dor. Gente, tirei grande parte. Só ficou uns pedacinhos. Agora eu vou lavar de novo com esse pós-maquiagem. Mas só um pouquinho mesmo. Só pra tirar esse excesso que ficou. E já estou sentindo a minha pele melhor, gente. Mais maciazinha. Sei lá. Tá diferente. Agora eu vou usar esse negócio aqui. Eu nunca usei ele, viu, gente? Eu já vi essas blogueiras usando, né? Em challenge. Mas eu nunca usei, não sei nem pra onde vai. Mas, bora botar aqui esse treco. Meu Deus, que medo. Ai, comei geladinho. Pronto, gente. Não posso nem falar. Tá pegando bastante na minha boca, né? Que negócio preconceitoso. Minha boca é grande e aí não cabe aqui. Só cabe a parte de baixo. Mas, enfim, gente. Eu vou esperar aqui. É de 15... De 10 a 15 minutos. Eu vou esperar 10 só. E a gente já tira pra ver, tá? Ai, que agonia esse negócio. Meu Deus, Deus me livre. Gente, eu até passando o tempo. Ai, fala que é pra mim deixar esse produtinho aqui secar no rosto. Então, eu vou deixar secar. Ai, eu vou tirar aqui um pouquinho do olho. Porque tá quase caindo dentro do meu olho. E eu percebi que dá uma ardidinha. E é isso, gente. Eu vou esperar secar. Depois eu falo pra vocês se deu bom, se deu ruim. Enfim. Vou esperar secar aqui. Gente, tá acabada. Me desculpa. Passando aqui só pra terminar esse vídeo. Cadê meu cachorro? Oxe, cadê ela? Lua, vem. Tchau, vou embora. Tchau. Tchau, Lua. Fala oi, pessoal. Meu amor. Fala oi. Oi, gente. Gente, passando aqui só pra terminar o vídeo, tá bom? Dois dias depois, mas tudo bem. Minha pele ficou ótima, gente. Só hoje amanheceu com esses espinhos aqui. Mas tudo bem, né? Faz parte. Mas ficou ótima no dia. Ficou super macia. Eu amei mesmo as duas máscaras. Eu gosto muito da que tira cravo. Ela é muito, muito boa. Gosto muito mesmo. E é isso, gente. Espero muito que você tenha gostado. Tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, tá bom? E é isso, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.